Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe! Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Unique Por você sempre o melhor Casa das cores Casa com você TVC Agora E aí minha gente, tudo bem? Bom dia, muito prazer Rudinei Vieira chegando a partir de agora na tela da sua TVCHD Com muita notícia, informação, interação, participação Fica com a gente a partir de agora que você sabe que aqui o jornalismo é diferente É feito com carinho, é feito com muito amor e muito respeito a você do outro lado E a gente começa falando do combustível, hein? Não tá fácil, meu povo, tá pela hora da morte Será que é possível economizar de algum jeito? Pois é, a Day Oliveira, nossa patrulheira, foi dar uma pesquisada Bom dia a você, bom dia a toda audiência do TVC Agora E hoje o assunto é combustível, economia pro bolso e garantir qualidade do automóvel Já já eu volto pra falar sobre o assunto Valeu, minha querida, um abraço pra você Daqui a pouco então essa matéria completa na tela da TVCHD no seu TVC Agora E o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas receberá em breve novos veículos E o Israel Espíndola foi conferir Bom dia a todos, ontem o governo do estado fez a entrega de novos veículos Ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul E hoje nós iremos falar aí desses veículos que virão para Três Lagoas Daqui a pouco todos os detalhes Valeu, meu irmão, tamo junto E atenção, hein? O IFMS oferecerá um auxílio financeiro aos alunos Tá sim, irmão? Bom dia, Rude, bom dia a todos Rude, eu chego já já com informações a respeito do auxílio Que o próprio IFMS vai fornecer para os estudantes aqui em Três Lagoas São mais de 300 vagas, valores que ultrapassam 300 reais Então se você é estudante aqui do IFMS ou conhece alguém Presta atenção porque eu vou te ensinar como se inscrever e como concorrer a esse auxílio Boa notícia para quem está matriculado, né? Isso é bom demais E tem também informações do setor policial Três Lagoenses são presos em São Paulo E forças policiais fecham armazém do crime aqui em Três Lagoas Lá no bairro Europa, Nova Europa, o trio Escondia 14 quilos de drogas e fazia então a distribuição do entorpecente para o interior paulista Uma operação em conjunto da Polícia Civil de São Paulo com a polícia também aqui do Mato Grosso do Sul Mais precisamente aqui de Três Lagoas Um excelente trabalho da polícia que desmantela então um CD Um centro de distribuição de drogas que estava instalado aqui em Três Lagoas E não para por aí não porque tem muito mais, veja só Em primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Três Lagoas Foi aprovada a proibição da implantação de banheiros multigêneros no município A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, campus de Paranaíba, está ofertando também 84 vagas no Sisu 2022 E logicamente tem muito mais pra você, tem os destaques do esporte, tem ainda a previsão do tempo Tudo isso e muito mais no seu TVC agora que já está no ar Vem com a gente meu povo, vem com a gente que você sabe que aqui é diferente Não esquece também que nós estamos em... estamos no digital, estamos nas redes sociais também Então faz o seguinte, acompanha a gente em facebook.com.br cultura.tvc Ou se você preferir, facebook.com.br jpnewsms jpnewsms, tá bom? Não esquece, é desse jeito mesmo Cultura.tvc ou jpnewsms Eu também estou na internet, eu estou no Instagram Me segue lá, arroba Rudinei Vieira Ou se você preferir, vai lá naquela partezinha de busca, né? Que tem aquela ampulheta, enfim E você digita Rudinei Vieira assim mesmo, com demudo, tá minha gente? É com demudo, não tem aquele i ali Rudinei Vieira, tudo junto, você já me encontra Me segue lá também no Instagram que eu estou sempre conectado, sempre online Sempre disposto para trocar uma ideia com você Olha, tá pronto o VT para mim, meu diretor? Vamos lá Porque uma casa estava sendo utilizada para esconder drogas aqui em Três Lagoas Eu quero te chamar a atenção, porque essa matéria vem completa com o Alfredo Neto Trazendo as informações, porque essa residência estava sendo utilizada como uma espécie de CD, né? Centro de distribuição Ali, os bandidos faziam o armazenamento Fracionavam a droga e distribuíam no varejo É quase que um centro de distribuição Esses três aqui são suspeitos que foram detidos pela polícia de São Paulo E juntamente com a polícia do estado do Mato Grosso do Sul Conseguiram localizar o local onde estava sendo utilizado Para fazer então essa distribuição A polícia paulista prendeu esses três lagoenses, que são aqui da cidade E após serem presos, né? Com cocaína Acabaram então tendo todo o seu esquema desmantelado A partir de agora então, você acompanha a matéria completa Na tela da TVC Roda Estou no bairro Jardim Nova Europa Aqui, a polícia civil do estado de São Paulo Junto com a polícia militar E as polícias civis e militares de Três Lagoas Encontraram um armazém do tráfico Casa que foi alugada E disfarçadamente Traficantes usavam para armazenar Drogas que seriam distribuídas no interior paulista Na tarde de ontem, por volta de 1h30 A polícia civil de São Paulo Para ser mais exato, de Pereira Barreto Fazia uma investigação de tráfico de drogas Quando avistou o carro dos suspeitos Um carro HB20 de cor branco Os três ocupantes são daqui de Três Lagoas E estavam fazendo a distribuição de cocaína e crack Nas cidades do interior paulista O trio não obedeceu a ordem de parada E empreenderam fuga pela rodovia Sales da Cunha A polícia civil fez uma perseguição E pediu apoio para a polícia militar Que também contactou a polícia militar rodoviária estadual Por cerca de 40 quilômetros O carro HB20 tentou fugir dos policiais Mas não conseguiu E acabou se rendendo ali os ocupantes Após caírem de frente com a blitz da polícia militar Feita na cidade de Palmeira do Oeste Por lá, os policiais fizeram uma revista no carro E dentro do veículo foram encontrados Um tablet de cocaína com 550 gramas Aproximadamente R$ 660 E ainda, três celulares Os três traslagoenses receberam voz de prisão Por tráfico de drogas E depois de uma conversa rápida Os policiais civis daquela cidade Descobriram que aqui em Tras Lagoas Neste bairro, uma casa teria sido alugada Para armazenar entorpecentes Que eram trazidos da Bolívia E distribuídos no interior paulista O delegado de Pereira Barreto Entrou em contato com os delegados Aqui de Tras Lagoas E receberam apoio da Polícia Civil E da Polícia Militar do 2º BPM Para fazer uma busca nas residências A qual eles estariam sendo utilizados Como esconderijos Mas aqui nesse bairro No Jardim Nova Europa Os policiais civis Tanto do Estado Paulista Como do Mato Grosso do Sul Conseguiram localizar Dois galões enterrados No fundo de uma residência Aonde estava sendo armazenado Aproximadamente 14 quilos De cocaína e crack Os três ocupantes do carro São naturais de Tras Lagoas E foram identificados E tiveram aí a sua identificação Revelada pelos policiais civis Daquela cidade Um dos envolvidos É Bruno Rocha Eustáquio De 22 anos Felipe Fernandes Teixeira De 27 anos E Lucas Henrique Gomes Ferreira De 31 anos Ambos receberam voz de prisão Por tráfico de drogas E irão cumprir pena No presídio de segurança média Na cidade de Pereira Barreto Aonde irão aguardar Pelo julgamento Em regime fechado Aqui Nesta Neste bairro Nesta área da cidade Os policiais encontraram No fundo da residência Os 14 quilos De cocaína e crack Separados em tabletes Além de balança de precisão Uma prensa Para fazer os tabletes de drogas Ainda Plástico filme Entre outros produtos Para poder Embalar a droga E ser levada Para o interior paulista As duas polícias Civil Do estado de São Paulo E também de Mato Grosso do Sul Irão continuar Trocando informações Para descobrir Se existem mais pessoas Envolvidas Com esta organização criminosa Quem era o fornecedor E quem eram os clientes Com esta quadrilha Fazia a comercialização De crack E também de cocaína Aqui na nossa região E na região oeste Do estado paulista Gente, o Alfredo está aqui Ao vivo com a gente Justamente porque Foi quem fez a cobertura Dessa matéria Correu atrás das informações Inclusive você tem agora Acredito que não Tenha dado tempo Você tem a informação também Da identificação Dos três suspeitos Isso mesmo, Rude Primeiramente Bom dia para você A todos que nos acompanham A identificação Desses rapazes Que foi confirmada hoje Pelo delegado Doutor Lucas Da cidade de Pereira Barretos Eu conversei com ele Ele estava cuidando Dessa investigação Após uma apreensão De drogas Feita há alguns meses Lá em Pereira Barretos Começou a investigar-se E eles descobriram Que em Três Lagos Estava havendo Esse centro de logística Onde essa droga vinha Da cidade Vinha ali Da divisa Do Brasil Com a Bolívia Ah sim Vinha até Três Lagos Já lá para cima Já lá para cima Chegava em Três Lagos Eles utilizavam Essa residência Ali no Nova Europa Para armazenar O entorpecente E depois distribuir Ali pelo lado de Andradina Da Pereira Barretos Também de Lavínia As cidades pequenas Em volta Onde os outros Traficantes pegavam Para levar Para os grandes polos Passava para os aviõezinhos O famoso aviãozinho Pegava Já fazia A distribuição Lá nas cidades Menores Isso mesmo Daí ontem Os três Foram fazer Uma entrega Até pequena Que era 550 A polícia acredita Que eles teriam deixado Em Andradina Ou Castilho Uma quantidade Um pouco maior Mas eles falaram Que era somente aquilo Mas foram Um pouco aí De 560 gramas De cocaína Que eles pegaram Meio quilo aí Que pode parecer pequeno Para quando a gente Vê aquelas apreensões De maconha grande Mas em valor agregado É quase 15 mil reais É quase 15 mil reais Isso a gente contando Ainda barato Porque na verdade É uma droga Que tem um poder Aquisitivo muito alto E os três Fugiram Por cerca de 40 quilômetros Da polícia civil Até que A polícia militar Rodoviária estadual Junto com a polícia militar Da região ali De Araçatuba Que deu apoio Conseguiu pará-los ali Em Palmeira do Oeste Você vê a rapaziada Jovem né E chamou atenção né Alfredo Que você esteve lá No local Onde tinha Onde é essa residência Mas na verdade Era mais um CD Um centro de distribuição Local pacato Tranquilo Ou seja Tudo para não Chamar atenção Tudo para não Chamar atenção Ontem muitos Se assustaram Ao ver ali Quase 12 viaturas De polícia Tanto da polícia civil De Pereira Barreto A polícia militar Que deu apoio A força tática De Andradina A força tática De Três Lagoas O SIG A segunda delegacia De polícia civil Todos ali junto Então chamou atenção E hoje Assim que o pessoal Veu a nossa movimentação Ali da imprensa Já querendo saber O que de fato Teria acontecido Porque muitos Ainda não conseguiam Perguntar ali Para os policiais Meio com receio E olha como é interessante Tudo para não chamar atenção Tudo para não chamar atenção Engraçado De que um só Ia lá na casa Para cuidar Nenhum deles morava ali Ah entendi Morava em outros bairros Aqui de Três Lagoas E ali era somente Aquele local Para poder armazenar E não chamar atenção Da polícia Para a residência deles Estratégia adotada Que até ontem Pelo menos Se não fosse essa apreensão Que aconteceu Já em São Paulo Talvez não tivesse levantado Suspeitos nem Não tivesse levantado É o mocó sofisticado É ué E olha Rapaziada jovem Eu tenho aqui Esse aqui é o Lucas Henrique Gomes Correto? 30 anos 30 anos Esse daqui É o Esse aqui é o O Bruno Felipe Fernandes Teixeira Né? Isso 22 22 anos E o Bruno Rocha Eustáquio 22 Todos de Três Lagoas Todos de Três Lagoas E todos envolvidos aí Com essa organização criminosa Que faz essa ligação Do tráfico internacional Traz da Bolívia Armazena em Três Lagoas E distribui no interior paulista Aonde o dinheiro É maior Na compra do entorpecente E só destacando Apesar de Muito provavelmente Essa droga Que é feita A distribuição Aqui em Três Lagoas E também nas cidades vizinhas Aqui já do estado de São Paulo Muito provavelmente Essa droga Venha Dos países vizinhos Seja do Paraguai Ou da Bolívia Nesse caso Eles não vão Não serão enquadrados Por tráfico internacional Que acaba sendo Tendo um agravante Porque a apreensão Foi feita aqui Então não tem como fazer também Não tem como fazer o monitoramento Dessa droga De onde ela veio exatamente Não veio exatamente A polícia só sabe Que a produção maior Da pasta base de cocaína Que serve para fazer a cocaína E o crack Vem da Bolívia E também da Colômbia Mas a polícia está trabalhando A polícia civil do estado Do Mato Grosso Vai entrar nessa parada Para poder investigar Porque acredita-se Que tem uma outra ramificação Em Campo Grande Que faz essa interligação Que o pessoal hoje trabalha muito Que a polícia trabalha muito Investigando O consórcio do crime Onde vários traficantes Se reúnem Para comprar uma grande Quantidade de droga Ganhando um grande desconto Essa droga é levada Para um centro de distribuição Do crime maior E assim passa Para esses traficantes Que vai passando cada vez Para aqueles menores Até chegar na periferia É a logística A favor Nesse caso do crime Então temos aqui A identificação Dos rapazes Dos três suspeitos Três lagoenses Presos já no estado De São Paulo Com aproximadamente Um pouco mais De meio quilo De entorpecente E aí através disso Através dessa prisão Os policiais Em conjunto De São Paulo E também do estado Do Mato Grosso do Sul Mais precisamente aqui De Três Lagoas Conseguiram chegar A essa casa Ali em Nova Europa Um bairro residencial Tranquilo Acima de qualquer suspeita Lá então era feita A fracionação Era fracionada Essa droga Em porções menores Para fazer a distribuição No varejo Muito provavelmente Infelizmente a polícia Não consegue fazer O rastreio exato Ou seja O caminho Que essa droga Fez até chegar Três lagoas Mas dessa forma Pelo menos Os três então Foram detidos Presos Suspeitos Temos tratados Até o momento Porque está sendo Estarado o inquérito Suspeito pelo tráfico De drogas Tráfico de drogas É um crime inafiançável E vão responder E vão responder por esse crime Alfredo Valeu pela sua participação Parabéns pelo trabalho Qualquer novidade É só chamar Opa Estamos no QAP Está aqui o nosso O nosso Tem que pensar no nome Para você Cara Porque o homem A Daia é a nossa patrulheira Tem que achar o nome Para o nosso Policial Aqui né A gente acha Vamos pensar em alguma coisa Obrigado viu Tamo junto Até mais Sucesso Está aí Alfredo Neto Minha gente Correndo atrás Da informação Da notícia Sempre trazendo Em primeira mão O que acontece No setor policial E na manhã Desta segunda-feira Aconteceu no plenário Da Câmara Municipal De Três Lagoas A primeira sessão Ordinária de 2022 Com cinco projetos De lei em pauta Os vereadores Aprovaram dois E encaminharam Os demais Para comissões Permanentes Emitirem O seu parecer E atenção Eu quero a sua opinião A partir de agora Porque pelo menos Um dos projetos Que ganhou mais destaque Até mesmo gerou Um pouco mais de debate É a proibição Da implantação De banheiros Multigêneros O que são esses banheiros? Aqueles banheiros Que não existe Homem, mulher Ou qualquer outra coisa do tipo É um banheiro Para todo mundo Basicamente isso Traduzindo em miúdos É um banheiro Para todo mundo usar Não existe distinção De gênero Eu quero a sua opinião Qual é lá Nosso facebook Facebook.com Barra cultura tvc Ou jpnews E dê a sua opinião Matéria na tela agora É da Ana Cristina Da Ana Cristina Para você aqui no TVC Um dos projetos de lei Aprovada em regime de urgência Na sessão desta segunda-feira É de autoria Do vereador O vereador sargento Rodrigues Que proíbe a instalação De banheiros Multigêneros No município de Três Lagoas De acordo com o projeto Considera-se Multigênero O banheiro de uso comum Com base na identidade De gênero Que pode ser usado Tanto por homens Quanto por mulheres Não direcionados A um público específico Antes mesmo De apresentar o projeto No plenário da câmara O vereador sargento Rodrigues Já havia levado o assunto A discussão na imprensa Desde a divulgação Da proposta O projeto tem ganhado repercussão E segundo o vereador Tem sido positiva A repercussão foi muito positiva Me surpreendeu muito Eu já esperava também A questão de positiva Porque o cidadão de bem A mulher, a criança A família brasileira A família trezagoense Ela apoia o projeto Porque esse projeto Só para não ter aquela permissão De um banheiro que você utiliza O homem utilizar O banheiro que você leva A sua filha O homem está utilizando Então é isso aí Eu já até expliquei No seu programa O homem que está No corpo de uma mulher E se sente mulher Ele vai usar Continuar usando o banheiro da mulher Não vai causar constrangimento Para ninguém lá E ninguém vai denunciar Aquela pessoa Nós estamos fazendo Um projeto mesmo Para evitar os oportunistas De utilizar o banheiro Ou aquelas pessoas Para virar Uma certa bagunça O homem, mulher, criança Menina, menino Nas escolas Banheiro multigêneo Já pensou como vai ficar as escolas? As meninas usando Juntamente com os meninos Então isso aí Nós estamos saindo na frente Já está acontecendo em alguns países Em alguns municípios Nosso Brasil E nós estamos saindo na frente Para falarmos que aqui em Três Lagoas Não Três Lagoas é proibido Se assim for aprovado o projeto O projeto que proíbe A instalação de banheiros Multigênero No município de Três Lagoas Recebeu 11 votos favoráveis E 4 abstenções E segue agora Para a sanção Ou veto do prefeito Ângelo Guerreiro Vamos lá Eu quero a sua opinião Então Sobre essa situação E sobre a aprovação Então Desse projeto de lei Que proíbe Aqui em Três Lagoas A implantação De banheiros Multigêneros Nesse caso Não existiria Gênero no banheiro Qualquer um Qualquer momento Qualquer pessoa Enfim Poderia utilizar É um projeto Que gera bastante polêmica Há opiniões contrárias Contraditórias E tudo mais E eu quero ouvir você também Que acompanha o TVC agora Faz o seguinte Vai na nossa live Facebook.com Barra Cultura TVC Ou JP News Uma dessas duas páginas E dê a sua opinião Ao longo do programa A gente vai levantar Esse tema E logicamente Ler os seus comentários E entender também A opinião Do nosso público Opinião do Três Lagoenses Que acompanha aqui O nosso TVC agora Corre lá Facebook.com Barra Cultura TVC Ou JP News Se quiser também Pode mandar Um vídeo Pode mandar um vídeo Pra cá No nosso WhatsApp Coloca o atos aqui Meu diretor 992344539 Manda o seu vídeo Pra cá Um vídeo curto Tá? 30, 40 segundos E a gente vai Ouvir também A sua opinião No nosso telão Câmera deitada Olha pra câmera E manda o seu recado 992344539 Manda a sua opinião Pra cá Já está aqui Comigo também O Gustavo Fala Gustavão Tudo bom? Abre a câmera Abre a câmera Meu querido Abre 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 Aí ó Quando a gente for fazer essa transição Tem que abrir pra mostrar nós dois no quadro E aí como que você tá? Bem e você? Belezinha? Graças a Deus A galera da Todimo tá bem? Graças a Deus Seguindo todo o protocolo Então vamos fazer o seguinte É hora de dar aquela caprichada nas promoções Beleza Nas condições E obviamente quando eu falo condição eu tô falando cartão Com certeza Cartão Todimo 36 vezes fixas Com o menor juro do mercado E 10 vezes sem juro Cartão Todimo Veio pra ficar Minha gente Olha E é muito fácil você ter então o seu cartão Todimo Como que faz? Gustavo Cartão Todimo Você vai lá na loja O vendedor vai te atender Vai fazer o orçamento E já vai te falar em 20 segundos O seu limite E já sai liberado pra você fazer a primeira compra Vocês entenderam meu povo? Você vai até a Todimo Passa os seus dados E a análise Assim que é colocada ali no computador Que eu acredito que seja tudo online Tudo online Coloca ali no computador Em 20 segundos sai a resposta E já o seu limite Já sai o seu limite E tem um esquema muito legal no limite da Todimo Que você aprova um valor E ele é triplicado Triplicado 3 vezes mais Como que é isso? Não entendi Então vamos lá Você vai lá Aí o cartão Te dá 2 mil reais de limite A Todimo vai te dar 3 vezes mais Então vai dar 6 mil reais Então você pode comprar 2 mil reais Em qualquer lugar Junto a Todimo também Esses 2 mil reais Ou 4 mil reais Só na Todimo Então você tem na Todimo 6 mil reais Olha só que bacana Então faz o seguinte Corre pra Todimo Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Logicamente tem promoção exclusiva Pra você que acompanha O TVC agora Olha Manda ver meu irmão Capricha Único lugar de 3 Lagoas Que tá o cimento 36,90 E divide em 6 vezes sem juro Cimento básico Não divide por aí Mas a Todimo divide em 6 vezes sem juro Geralmente Eu entendo Eu já trabalhei Eu já trabalhei em depósito Atrás de construção Muitos anos Meu pai é pedreiro Eu trabalhei Fui ajudante Servente de pedreiro também Então eu entendo Porque areia, pedra, cimento Algumas vezes também O tijolo, bloco Não entra no financiamento Em parcelamento Porque a margem Muitas vezes É muito pequena Eu entendo Que eu trabalhei Depósito Eu sei A margem é muito pequena E acaba sendo um risco Pro comerciante O dono do depósito Fazer o parcelamento Desses materiais Porque se perde Se acontece algum imprevisto O prejuízo Acaba sendo muito grande Pra loja Mas como a Todimo É uma empresa grande Consolidada E tem ótimos fornecedores Consegue parcelar Esses itens básicos Da construção Isso mesmo Você está fiado É isso mesmo E eu trouxe mais promoções Porque a Todimo Tem promoção É isso que eu quero Telha 244 6mm Por R$ 89,90 Piso 58 por R$ 58 A partir de R$ 23,50 O metro quadrado Isso Vamos dizer em 10 vezes No cartão do Todimo R$ 2,34 O metro quadrado É muito barato É muito pouco Temos mais Porcelanato A partir de R$ 48,90 A R$ 74,00 Por R$ 74,00 Já é considerado Um tamanho bom Também Vai deixar o seu banheiro Sua casa linda Tem também chuveiro Vamos falar uma coisinha Assim Que parece Mas será que na Todimo Tem chuveiro Tem chuveiro também E você pode comprar Um chuveiro Daquele elétrico Eletrônico Que você não precisa desligar Para você estar tomando seu banho Mais seguro Isso Ele está quentinho Está friozinho Você controla A sua temperatura Por R$ 9,90 Mensal Dez vezes De R$ 9,90 R$ 99,90 Um chuveiro Eletrônico Olha Eu vou falar uma coisa para você Mesmo que seja vista Está barato Porque a última vez Que eu saí Para comprar um chuveiro desse Eletrônico É aquele que você vai girando Vai ir regulando Achando a temperatura Ideal Para o seu banho Sem brincadeira A última O mais barato Que eu encontrei Foi R$ 149 O mais barato E aí eu comprei ele Na época eu estava precisando De um Tinha queimado Tive que comprar Se eu estivesse na Todimo Daquela vez Teria pago agora R$ 9,90 Por mês Então por isso Que eu faço esse convite Para você Corre para a Todimo Que eu tenho certeza Que você vai fazer Economia de verdade 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 Eu tenho só um exemplo aqui Rodinei Eu trouxe um exemplo aqui Em 36 vezes fixas Betoneira Ela estava por R$ 4.799,90 Ela vai sair por R$ 4.499,90 36 vezes fixas De R$ 179,68 E R$ 0,68 Uma betoneira Aquele construtor Que precisa de produto De essas indústrias Também Que faz blocos Também Vai para a Todimo Viu só minha gente Você encontra absolutamente De tudo Para a sua construção Lá na Todimo Não perde tempo E vai lá conferir Obrigado pela sua presença aqui Tudo bom Um abraço Aí gente Corre lá para a Todimo Fazer economia de verdade Que eu tenho certeza Que você vai fazer negócio Porque o Gustavo está lá Todo o time Todos os atendentes Da Todimo Estão preparados Para receber e atender você Do jeito que você precisa Do jeito que você merece Deixa eu ir agora ao vivo Com a minha querida Dai Oliveira Nossa patrulheira Gente, olha Antes de qualquer coisa Deixa eu dar bom dia Fala Dai Tudo bem? Bom dia Bem-vindo ao TVC Agora Bom dia, Rude Bom dia a você Bom dia a toda a audiência Do TVC Agora Tudo bem com você? Terça-feira Esse calor Absurdo aqui em Três Lagos Mas a gente segue firme Não é mesmo? Dai, me tira uma dúvida Qual que é a rua Que você está aí Uma rua bonita Arborizada Três lagos Tem essa característica Mesmo ter bastante árvores Seja na região central Nos bairros Até mesmo para tentar Dar uma refrescada Qual que é a rua E o bairro Onde você está aí, menina? Olha, Rude Vou ficar devendo O nome da rua Mas eu estou exatamente Ao lado Atrás da escola Edvardes Correia No bairro Interlagos Onde já já Eu vou relatar Um furto Que aconteceu Nesta madrugada Sei que é uma rua Paralela Rua Eurídice Chagas Cruz Mas realmente Ficarei devendo O nome desta rua Aqui Bairro Interlagos Atrás da rua Edvardes Correia Tudo bem Tudo bem Vou te dar um desconto Tá? Vou te dar um desconto Que eu te peguei de surpresa Se eu não estava esperando Se eu não estava esperando Por essa Às vezes a gente dá Uma dessa mesmo Não tem problema Peço eu que me desculpo Por também não ter Combinado com você Antes Agora justamente Você falou desse furto Traz as informações Para a gente Porque nessa madrugada Um casal Teve a casa invadida Enquanto eles estavam Dormindo E olha só Minha gente O ladrão Levou dinheiro E até mesmo Um oxímetro Isso mesmo Rúdi Caso aconteceu aqui No bairro Interlagos Nesta madrugada O casal Só percebeu Por volta de 5 horas Da manhã Quando a esposa Acordou E viu que A sua bolsa Que estava no corrimão Da escada Porque a escada A casa A residência Tem dois andares De acordo com Um boletim de ocorrência O autor do furto Teria escalado Pela sacada E conseguiu Ter acesso A parte interna A parte interna Da residência Rúdi R$ 1.580 Foram furtados Deste casal O dinheiro Estava dentro Desta bolsa Que estava No corrimão Da escada E além disso Um aparelho Oxímetro Esse aparelho Que faz a medição De oxigênio Nas pessoas Então até mesmo Este aparelho Ele furtou Não há relatos De que Havia câmera De monitoramento Na residência O boletim De ocorrência Não consta Isso Mas eles fizeram O registro Para que a polícia Possa apurar E ir atrás Agora Achando Este envolvido Quem estaria envolvido Neste furto Durante esta madrugada Um bairro Rúdi Que há menos de 15 dias Teve outro furto Registrado Então o que a gente Observa aqui Em Três Lagoas É que no ano passado No finalzinho do ano A gente falava muito Dos furtos Que acontecia Na região central E agora Eles migraram Para bairros E cada dia A gente vai falando De um bairro Diferente Aqui na cidade E outra observação Também É que todos Acontecem Entre duas E quatro horas Da madrugada Pegando muita gente De surpresa Enquanto estão dormindo Ontem mesmo Aconteceu também Uma residência Em que um casal Estava dormindo E outro furto Aconteceu Mas a polícia Pegou em flagrante Volto com você Rude Obrigado Pelas suas informações É lamentável A gente ter que trazer Essas informações Essas notícias Praticamente diariamente Casas invadidas Pessoas sendo assaltadas Tendo as suas residências Furtadas Por esse bando De banho Sem vergonha Que infelizmente Leva o medo E a insegurança Para o cidadão Odai A nossa produção Aqui foi ágil E rápida O nome da rua É Crispim Coimbra Crispim Coimbra No bairro Interlagos Então alô meu povo Da rua Crispim Coimbra Aquele abraço Se você está Nos assistindo Na rua Crispim Coimbra Pode sair na rua Dá um tchauzinho Aqui para a nossa câmera Dá um tchauzinho Para a nossa repórter Que nós estamos por aí Neste momento Minha querida Um abraço para você Daqui a pouco você volta ao vivo Com mais informações E mais notícias Aqui no nosso TVC agora Crispim Coimbra Alô meu povo Do Interlagos Deixa eu aproveitar também Já que a gente está falando Do bairro Interlagos Lá da rua Crispim Coimbra Um abraço também Para a Gisele Silveira Marques Ela que está aqui Ela mandou uma mensagem Olha Olha nós aqui outra vez Só que hoje Na rede do quintal Instalou a rede Deitou Ficou de boassa E está lá Só a balançandinha Assistindo TVC agora Que delícia Que coisa boa O Analdino Renan Também lá Do Nova Três Lagoas 3 Está assistindo a gente também E o Analdino Ele diz o seguinte Sou a favor do projeto Estou ligadinho Aqui na TVC Do bairro Nova Três Lagoas 3 O Alexandre Do Paranapungá Também está aqui com a gente E o projeto Que ele está falando Minha gente É o projeto Que proíbe em Três Lagoas A implantação Instalação De banheiros Multigêneros São banheiros E que qualquer pessoa Independente Independente Do seu gênero Pode fazer uso Desse banheiro O Ricardinho Abre um pouquinho mais A câmera Acho que está muito fechada Abre um pouquinho Abre um pouquinho mais Para a gente Isso Boa Agora sim Legal Senão eu fico Com uma cara de bolacha Desse tamanho Né Preciso fazer uma dieta Não é culpa do Sinegra Não é culpa minha Não tem nada a ver Mas pelo menos A câmera mais longe Disfarça um pouquinho Gente olha Eu quero a sua opinião Então tá bom Corre lá no facebook.com E aí Você a favor Ou contra A implantação Na verdade O projeto Proíbe a implantação De banheiros Multigêneros Em Três Lagoas Você Meu amigo Minha amiga Telespectador Telespectadora Concorda com a proibição Ou não concorda Por quê? Corre lá no nosso Facebook.com Barra Cultura TVC JP News MS E dê a sua opinião Caso você queira Também gravar um vídeo Só mandar via WhatsApp Pra gente Câmera deitada Videozinho curto De 30 a 40 segundos E a gente vai fazer questão De colocar aqui No nosso telão Eu vou pro intervalo agora Volto já já Com muito mais pra você Não sai daí não Nasço novo centro de oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso em um hospital Que você já conhece Centro de Oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Vocês já sabem o quanto eu admiro E confio na Oral Unic Ela está comigo Não só cuidando da minha saúde Como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unic Você faz seus implantes Em uma clínica premium Completa Com todo o conforto E com a máxima qualidade Total segurança Implantes dentários É na Oral Unic Agende já A sua avaliação Oral Unic Por você Sempre o melhor Ô Carlão Essa parede aqui vai pintar de qual cor Essa aqui ó Verde sereia do mar Verde sereia do mar Ouve o mar Ouve o mar Esquisito hein Latex Velo Mais Lata 18 litros Apenas R$ 269,90 Tinta para piso Velotex Lata 18 litros A partir de R$ 194,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Volta às aulas com a Giga Material escolar com os melhores preços Só a Giga tem Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas São vários modelos Tamanhos Cores Estampas Com preços a partir de R$ 19,99 A maior variedade em cadernos também está na Giga Caderno 10 matérias 200 folhas Só R$ 9,99 E mais Na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes Sem nada de juros dos cartões É isso mesmo Doze vezes sem juros Estamos de volta minha gente Agora nós vamos ao vivo lá para Campo Grande Diretamente da Rádio CBN Conversar com a Ingrid Rocha Ingrid, tudo bem? Bom dia Bom dia, Rude Bom dia também para toda a sua audiência Eu estou bem E você? Bem também, graças a Deus Nesta terça-feira Olha gente A Ingrid, ela está vindo ao vivo Justamente para falar das instituições de ensino Do Estado Que estão na mira Do PROCON E também do Conselho Estadual de Educação Por ofertarem EJA sem autorização Não é, Ingrid? É isso, Rude Algumas instituições aqui de Mato Grosso do Sul Estão ofertando o EJA Educação de jovens e adultos Sem ter autorização do Conselho Estadual de Educação Aqui de Mato Grosso do Sul E com isso Quando a pessoa recebe esse diploma Esse diploma é considerado inválido Então a pessoa paga por esse curso do EJA E quando recebe o diploma É um diploma, um certificado Esse certificado não tem aval Não tem autorização do Conselho Então se essa pessoa vai utilizar esse diploma Para entrar no mercado de trabalho Para concorrer a uma vaga Ou até mesmo para tentar um ensino superior Esse diploma não é válido Então ela não consegue Essa situação está sendo acompanhada pelo Conselho Segundo ele Essas instituições oferecem um preço bem abaixo do mercado E também prometem aí uma aprendizagem rápida O Conselho está acompanhando então Essa situação aqui em Mato Grosso do Sul E citou aí um exemplo de Cidrolândia Onde uma turma concluiu o curso E no final então recebeu esse diploma inválido O PROCON Estadual vendo todo esse cenário Planeja agora fazer uma operação Para investigar, fiscalizar essas instituições Aqui em Mato Grosso do Sul Por enquanto então O Conselho ele disponibiliza alguns canais Para as pessoas que querem ter certeza Confirmar se esse curso do EJA Que ela vai fazer Ou que algum conhecido vai fazer Tem validade Tem autorização então do Conselho Entre os canais tem o telefone 33187080 E também o e-mail Conselho.ceems.com Além disso Se a pessoa perceber que realmente o curso Não tem validade É um curso que não tem autorização Então do Conselho é possível também fazer A denúncia direto para o PROCON Então só lembrando Que a EJA Educação de Jovens e Adultos É voltada para pessoas que não conseguiram Concluir o ensino Ou que por algum motivo Também não conseguiram Até mesmo começar Fazer a educação formal Na idade apropriada Então o PROCON já está de olho Nessa situação aqui em Mato Grosso do Sul Junto com o Conselho Estadual Preparou uma operação aqui no Estado Rude É lamentável a gente ver Essa situação tão complicada Porque a gente sabe Da importância que tem o EJA Nessa ação do EJA Que como a Ingrid já destacou aqui Que é a educação de jovens e adultos Muitas pessoas E eu até tenho um caso próximo Para poder relatar De alguém que já depois de adulto Já depois dos seus 40 e tantos anos Com a ajuda do EJA Conseguiu se formar Ingressou na faculdade E hoje é graduada E assim a gente sabe da importância que tem E logicamente Quando uma situação dessa acontece Atrasa ainda mais A educação dessas pessoas Com certeza Rude Às vezes a pessoa Ela parou A graduação A educação E aí para você retomar O ritmo do estudo Voltar A estudar É muito difícil Então quando ela consegue Concluir isso Chega ali Pronto Concluí Passei por esse período Receber um diploma Que não é autorizado Que não é válido Deve ser algo muito frustrante Infelizmente A gente teve a situação Aqui em Mato Grosso do Sul Frustrante E triste Porque a gente sabe Que o tempo não volta mais Ingrid Obrigado pela sua participação Obrigado Um ótimo dia para você E para toda a equipe Abração Então a participação Da nossa querida Ingrid Lá de Campo Grande E atenção Viu Quero ler o seu comentário Aqui Não esquece 992344539 Para você poder mandar Sua mensagem Seu vídeo Ou foto Se você quiser Logicamente também Estamos ao vivo Pela nossa página Do Facebook Daqui a pouco eu volto Também com os comentários Lendo aqui o recado Da galera Deixa eu falar agora Com a minha querida Mais uma vez Da Oliveira Nossa patrulheira Dai É o seguinte A Prefeitura Continua recebendo Projetos de edificações Que precisam Minha gente De regularização E isso é um ponto Muito importante Porque a gente sabe Que construções Irregulares Ou seja Que não tem Esse aval da Prefeitura Podem ser embargadas Ou até mesmo Em alguns casos Oferecer risco Às pessoas Isso mesmo Rúdia Oferecer riscos Além da pessoa Não conseguir Algumas certidões Necessárias Para comercializar Este imóvel O Habitse E outras situações Porque toda construção Aqui no município Ela precisa obedecer O código de obras E posturas Então para que a pessoa Peça essa regularização Junto à Secretaria De obras Do município Que está localizada Ali na rua E o Mano Soares No cruzamento Com a avenida Olinto Mancini É necessário Emitir aí A matrícula Deste imóvel Desta edificação Com pelo menos Seis meses Né Ela tem que estar Atualizada em pelo menos Seis meses Mais do que isso É necessário fazer Uma emissão De outra matrícula E para pedir A regularização Também Esta edificação Não pode invadir Nenhum logradouro Como eu disse Tem que obedecer O código de obras E posturas Que em relação Também A construção Da calçada O recuo Correto Para que a prefeitura Consiga fazer A emissão Desta regularização Junto à prefeitura Aqui de Três Lagoas Rúdia É muito simples A pessoa pode ir lá Como eu falei Apresentar esses documentos Se for preciso Se for necessário Ela pode contratar Um arquiteto urbanista Um engenheiro Um técnico De edificações Para ir até Essa edificação Até o seu imóvel Para fazer análise A fiscalização Saber se está tudo Correto Dentro dos parâmetros E assim Ela vai até a prefeitura Apresenta As documentações Necessárias E pede A regularização Dessa edificação Esse é um projeto Amplo Que o município Está oferecendo Até o final do ano Então é importante Lembrar Que esse projeto Ele seria finalizado Final do ano passado Foi prorrogado Então continuem abertos E a gente está aqui hoje Para lembrar as pessoas Que precisam fazer isso Para que vão Até a Secretaria De Infraestrutura E peçam A regularização Pela internet É possível fazer também Basta entrar no site www.trezlagosto.ms.gov.br Barra Alvará Digital Lembrando Mais uma vez Reforçando É importante Para que a pessoa Consiga o hábito E consiga fazer Comercialização Porque irregular Ele não vai conseguir Comercializar Não vai conseguir vender E pode complicar A sua vida Então é importante Estar aqui Esperante A prefeitura Em relação a qualquer Tipo de construção No território De Três Lagos Volto com você Rod É na verdade É importantíssimo Essa ação Essa situação A gente tem visto No Rio de Janeiro Teve casos Em São Paulo Tiveram casos De obras irregulares Que não tinham A devida fiscalização Não tinham As devidas autorizações Prédios que desmoronaram Prédios irregulares E que mataram Muitas pessoas Então é por isso Que é necessário Sim ter essa fiscalização Essa autorização Para que as obras Estejam dentro Do padrão Aceitável E seguro Minha querida Obrigada Daqui a pouco Você volta junto Com a gente Ao vivo No TVC agora Presta atenção Nesse recado Que eu tenho Para você Uma pergunta Série Série Olho no olho E aí Quer ganhar um carro Zero quilômetro? Eu quero! Muita gente quer Então participe Da promoção Explosão de prêmios Para você Concorrer É muito fácil Você precisa Ir até as empresas Participantes Parceiras da promoção Fazer suas compras E concorrer Ao carro zero quilômetro Preenchendo o cupom O carro será sorteado No dia 6 de maio Você concorre Então a esse carro Zero quilômetro E para concorrer Você precisa Então preencher o cupom Disponível Em todas as empresas Em todas as empresas parceiras Panorama Secador de cabelo E muitos outros Preços E não esquece Dia 6 de maio Um carro zero quilômetro Para você Promoção Explosão de prêmios Só o grupo XN Para te dar um carro zero E aí Quer ganhar este carro? Então o que é, diretor? Falhou a vinheta Você teve que gritar o microfone Saiu? Ô, ô, ô Mateuzinho Nós precisamos colocar Para você aí Um microfone mesmo Que sai no ar Você não acha? Eu acho legal Eu sempre falo com você Sua voz Às vezes sai no ar Às vezes não sai Explosão Meteu um microfone Explosão Né? Vamos pensar nisso? As pessoas em casa Merecem ouvir sua voz Participa, gente Promoção Explosão de prêmios Explosão Gente Tá difícil Não tá fácil Sete pilas Sete reais O litro da gasolina É um absurdo Pra não dizer uma vergonha, né? Nós somos Um dos maiores produtores Um dos maiores Produtores de combustível De fóssil Do mundo Lógico Atrás dos países árabes E tudo mais Que lá Tem muito Mas nós temos muito petróleo Nós temos o pré-sal E é uma vergonha Nós estarmos pagando No preço da gasolina Sete reais Uma vergonha Uma vergonha Ah, mas é por causa Da taxa internacional Mas o petróleo É daqui, caramba Eu não tô comprando Gasolina nos Estados Unidos Eu não tô comprando Gasolina Na Europa A Petrobras A Petrobras é nossa É do povo E é uma vergonha A gente pagar Sete reais No litro da gasolina Mas infelizmente É essa a realidade, né? Então a nossa querida Da Oliveira Nossa patrulheira Foi atrás De algumas dicas De economia Na hora de abastecer E a importância Em Empresar Pelo motor Do seu veículo Ao escolher No combustível De qualidade Vamos lá, Dai Dica na tela Para o povo Quando o assunto É combustível O pensamento De quem quer zelar Pelo carro É o mesmo Garantir a qualidade Do veículo E também Economia Para o bolso Como é o caso Dos motoristas João, Rogério E Alexandre Com certeza Tem que ser a qualidade, né? Já abasteci Imposto aí Mais em conta Mas em termos De consumo Eu andei menos Quando você Pensa em combustível Qual é o seu Primeiro critério Para ir abastecer? A qualidade E depois os preços Não adianta Ter preço baixo Se não tem qualidade Não, não Primeira coisa Tem que ser a qualidade, né? Porque às vezes Você vê muitos Inclusive aconteceu comigo De eu ir abastecer Por causa de valor E depois a qualidade Do combustível Era ruim E meu carro Teve problema Então eu procuro a qualidade E depois o preço Porque às vezes Você vai procurar Preço baixo E o combustível É batizado E aqui eu nunca tive problema Qualidade é realmente O fator determinante Na hora de abastecer Aqui nesse poço De combustível Por exemplo Eles têm o próprio Laboratório Para analisar A qualidade da gasolina Aqui eles analisam O TO E aqui eles analisam A densidade E a temperatura Tudo para garantir A qualidade do motor Do automóvel E também para que O combustível Esteja dentro Dos critérios permitidos Há também Há também outros fatores Que podem ajudar Unir o útil Ao agradável Como por exemplo A diferença Em abastecer O veículo Com gasolina comum E gasolina aditivada Como explica Este especialista Em mecânica De automóveis De que a troca Pode gerar Uma economia maior Para o bolso É uma impressão Que muitas vezes É verdadeira sim Qual é a diferença Da gasolina comum Para a aditivada Elas são Na verdade É o mesmo produto E a aditivada Recebe um aditivo Que é um detergente Que mantém O sistema todo Limpo E isento De carvão De carbonização Por isso A vantagem Da aditivada Se você usar Essa aditivada Você vai ter Um sistema Sempre mais limpo E trabalhando Mais Com mais qualidade Então Quer dizer A queima Vai ser mais perfeita Consequentemente Uma possível Economia Pode acontecer Em relação A troca Da gasolina Comum Para o etanol De acordo Com o Simpetro Sindicato do Comércio Varejista De combustíveis De Mato Grosso do Sul Só compensa Abastecer com etanol Quando o preço Do litro Deste combustível Comparado Com o da gasolina Seja ela comum Ou aditivada Estiver abaixo Do 70% Do valor Por exemplo O litro da gasolina A 6,49 E o etanol A 5,29 Se o consumidor Fizer uma conta rápida Dividindo o litro Do etanol Pelo da gasolina O resultado Será de 81,5% Portanto Neste caso Não compensa Abastecer com etanol Mas sim Com gasolina Nos próprios Postos de combustíveis Há uma tabela Com preços Comparando Esses percentuais Para que o consumidor Possa fazer a sua conta E escolher Mas a preocupação Não deve ser Somente esta Pois o veículo Flex Que recebe somente Etanol Necessita de mais Cuidados Na parte de manutenção Não Não precisa Alternar o combustível Não Pode usar o álcool Que você está buscando Na verdade O condutor Ele está buscando Economia Existe uma questão Assim Tem que tomar mais cuidado Com a manutenção Do veículo Porque ele provoca Alguma corrosão Na parte de vela Então tem que tomar Um pouco mais De cuidado Levar mais a risca A parte de preventiva Outro fator Que pede atenção É para os tanques De combustíveis Que na maior parte Do tempo Ficam abastecidos Somente Pela metade E isso pode Prejudicar o automóvel Essa Maneira De usar o veículo Com pouco combustível É ruim sim Né? Por quê? Porque o combustível Ele tem a função De refrigerar A bomba De combustível Também Né? Então se o tanque Está abaixo De um quarto A bomba Vai estar Sem refrigeração Porque ela está Vamos dizer que ela está No ar Ela não está Recebendo aquela O contato Com o combustível Então é interessante Assim Ah, eu vou estar Sempre colocando Um pouquinho de combustível Então mantenha cheio Mantenha cheio Né? Cabe ao consumidor Analisar o que é melhor Para o seu dia a dia Até porque Os segmentos de mercado São de livre concorrência A dica dos economistas É pesquisar sempre Mas não esquecer De prezar pela qualidade Do motor do automóvel Para que não haja Um prejuízo A longo ou curto prazo Logicamente que A boa manutenção Do veículo Contribui Para que você consiga Ter aí Uma boa economia Né? Toda manutenção Tem que estar sempre Em dia Olha O quinto grupamento Do corpo de bombeiros Aqui de Três Lagoas Irá receber Novos veículos Que serão empregados No resgate De combate Aos incêndios O Israel Espíndola Conta pra gente Quais são esses veículos O valor do investimento Na aquisição De novos veículos Para o corpo De bombeiros Do estado É de mais De 56 milhões De reais Para Três Lagoas O governo De Mato Grosso Do Sul Destinou Uma picape Totalmente equipada Para atender As ocorrências terrestres E duas lanchas Uma operacional E outra Para o transporte De tropa O quinto grupamento Do corpo de bombeiros Aqui de Três Lagoas Será beneficiado Com duas lanchas E um veículo Essas lanchas São operacionais E de transporte Pessoal Para atender Áreas remotas Onde só se chega Por água A exemplo disso A Ilha Cumprida E a grande área Da Cisalpina Essas aquisições Do governo do estado Para o corpo De bombeiros militar Ela vem de encontro Com a necessidade De cada município Então a gente No passado A gente informou A questão Dos incêndios florestais Na Ilha Cumprida Da questão Do parque Lá da Cisalpina No município De Brasilândia Que tem áreas Que o acesso Somente é feito Por via barco Não tem como Chegar com viaturas Então Essas lanchas A lancha De transporte De tropa E a lancha operacional Que foi destinada Ao município De Três Lagoas Ao quinto GBM Ela vai vir De encontro Com essa necessidade Específica Além de outras A gente pode fazer Também a questão Da fiscalização E prevenção Nos rios A gente pode ter Uma questão Totalmente operacional Que vai somar Com Esse equipamento Que chega Para Alavancar Mais ainda O atendimento Das nossas ocorrências O quinto grupamento Do corpo de bombeiros Atende as mais diversas Ocorrências Desde incêndios florestais E até mesmo As ocorrências Envolvendo embarcações Os equipamentos Que já possuem Atende a demanda Mas de acordo Com o Tenente Cândido Sempre é bom melhorar A gente tem hoje Os equipamentos Que a gente A gente atende As ocorrências Mas como A tendência Das ocorrências É somente aumentar Nunca diminui Nunca diminui A gente A gente precisa sim Se equipar Mais e mais Porque A questão toda É A gente quer Atender mais A nossa função É Nós somos Por você E nós vamos Ser por você Sim Que bom Que bom Mais equipamentos Para auxiliar No trabalho Desses valorosos Homens e mulheres Que trabalham Em prol da vida Do Três Lagoense Das pessoas Que sejam sempre Muito bem equipados Para que possam Trabalhar com qualidade E obviamente Também desempenhar Muito bem A sua função Agora aqui na Três Meu querido diretor Porque agora Nós vamos Para o intervalo E voltamos já já Nesse momento Imagens Lá da Antônio Trajando dos Santos Uma das principais ruas Aqui da cidade Trinta e quatro graus Em Três Lagoas Fica por aí Que a gente volta Já já Meu povo Sai daí não Ô Carlão Essa parede Que vai pintar de qual cor Essa aqui ó Verde sereia do mar Verde sereia do mar Ouve Ouve o mar Ouve o mar Esquisito hein Latex Velo Mais Lata 18 litros Apenas 269,90 Tinta para piso Velotex Lata 18 litros A partir de 194,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Redescubra a sua casa Com a Todimo As melhores ofertas Estão aqui Porcelanato 74 por 74 Retificado 48,90 Vitro MGM em alumínio 299,90 Kit Deca Quadra Pronto para instalar 1.329,90 Parcelem até 10 vezes sem juros Ou 36 vezes fixas No cartão Todimo Tem até 3 vezes mais limite Para comprar na Todimo Compre pelo site Ou visite nossas lojas Todimo Redescubra a sua casa Todo sábado Todo sábado às 11 da manhã Na Cultura FM e TVCHD RCL Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional Você fica sabendo no RCN Esportes De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte regional, nacional e internacional RCN Esportes De segunda a sexta-feira Na sua TVC, canal HD 13.1 Não vai pisar na bola RCN Esportes Apoio e Nova Tec Avenida Rosário Congro 809 Estamos de volta, minha gente, com o seu TVC Agora E aí, já mandou sua mensagem pra cá? Já já vou ler os recados na nossa página do Facebook Pra você que mandou mensagem, enviou o WhatsApp também Daqui a pouco a gente mostra aqui no nosso telão Olha, o governo do estado, a gente mostrou há pouco As novas viaturas e equipamentos Que o Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas recebeu Mas, logicamente, essa é uma ação do governo do estado Que entregou mais de 50 milhões de reais Em veículos ao Corpo de Bombeiros De todo o estado De todo o Mato Grosso do Sul A cerimônia foi realizada em Campo Grande E a Ingrid Rocha acompanhou tudo pra gente lá O governo do estado destinou 56,6 milhões de reais Ao Corpo de Bombeiros Para a compra de veículos Os equipamentos vão ser utilizados Para combater incêndios florestais Em Mato Grosso do Sul A entrega foi realizada na manhã desta segunda-feira No aeroporto Santa Maria, na capital Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Hugo de Jan Com as aquisições será possível Ofertar um serviço melhor E atender mais áreas Esse evento hoje é a concretização De mais de 56 milhões de reais Feito pelo governo do estado No Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul Possibilitando que a instituição Ofereça à sociedade um serviço de qualidade De maior abrangência nos resultados Para 2022 O presidente da FamaSul, Marcelo Bertone Destacou a importância dessa ajuda Também para os produtores rurais Dizer que é uma alegria muito grande Ver todas essas aquisições feitas pelo governo Que vai muito favorecer a nossa população Inclusive os nossos produtores rurais Que sofreram tanto com esses incêndios Que nós tivemos aí no ano passado E todo mundo acompanhou A importância desse ato do governador De comprar essas lanchas Essas viaturas E paramentar não só a polícia Comandante Marcos Paulo que está aqui Mas como o bombeiro Que é o que hoje a gente precisava No campo Com todas essas viaturas Eu tenho certeza Que a gente vai ter uma melhora Já é eficiente Vai ser muito mais Segundo o secretário da Semagro Jaime Verruc A ideia é trabalhar com prevenção Durante todo o ano E evitar situações críticas Como as registradas em anos anteriores Eu acho que a questão dos incêndios florestais Que devastaram Há dois anos atrás O Mato Grosso do Sul Foi um período de muito esforço E muita aprendizagem E nesse momento Nós tomamos uma decisão Junto com o governador E o Eduardo Rittel No momento que estava na Segov Que nós não tínhamos mais como Manter aquela estrutura Pela dimensão Daquilo que nós temos hoje Em incêndio florestal no estado E pelo aquilo que ainda Nós temos que fazer Nós sabemos que As mudanças climáticas estão aí Nós sabemos que Esse mês de janeiro Inclusive né Jean Que normalmente nós não temos Forte incêndio Iniciamos o mês de janeiro O governador já com combate Lá na nossa unidade de conservação Em Viema Que normalmente não é um período Que nós temos incêndio florestais Então como diz o coronel Diana Nós temos que estar prontos Doze meses por ano Não tem mais períodos Tem períodos mais críticos Mas nós vamos ter combate Ao longo de todo ano Ao longo de doze meses Ao todo o governo do estado Entregou ao corpo de bombeiros Vinte e cinco caminhonetes Sete embarcações Um caminhão E uma aeronave Air Tractor Além disso O governador Reinaldo Zambu Já assinou um termo Para a compra de mais uma aeronave Segundo ele Este avião Deve ser entregue Em outubro Ao corpo de bombeiros Mato Grosso do Sul É o primeiro estado No Brasil A ter uma Air Tractor Disponível A aeronave Pode jogar Até 3.100 litros De água Ao final do evento O governador Reinaldo Zambu Já anunciou A construção De uma pista de pouso Em água clara E ainda Uma unidade Do corpo de bombeiros A ideia É ajudar No combate Aos incêndios Na região leste Tá vendo gente É o estado Mato Grosso do Sul Investindo Nas suas corporações Para que nós Cidadãos Tenhamos cada vez Mais segurança Isso é legal demais Coloca a Day Oliveira Nossa patrulheira Essa anda Essa roda Rapaz Ela sabe Quantos metros quadrados Deve ter 3 lagos Porque ela sai contando Assim no pé Rodando a cidade Day Oliveira Minha querida Dessa vez Mais um cartão postal Na tela Da TVC A nossa lagoa maior Mas infelizmente O papo é brabo Uma agressão E uma violência Uma ameaça Foram registrados Ontem Aqui em 3 lagoas A agressão Aconteceu Em uma Casa noturna Onde foi isso? Isso mesmo Rodial Uma danceteria Uma discoteca Como os mais antigos Os mais experientes Costumam dizer Uma danceteria Muito frequentada Aqui em 3 lagoas De acordo Com o boletim De ocorrência Houve uma agressão O comunicante Que a vítima Que fez esse registro Diz que estava conversando Nessa danceteria Com a sua esposa E quando saiu Estava conversando Foi até o bar Para comprar uma bebida E neste momento Disse que uma pessoa Que durante Já mais de 20 minutos Estava encarando os dois Segurou ele pelo pescoço E teria batido nele Com diversos socos No rosto Todos os envolvidos Segundo o relato da vítima Foram retirados Desta danceteria Durante a última madrugada Festa Em plena segunda-feira Aqui em 3 lagoas Outra situação Foi uma ameaça Em outro bairro Aqui da cidade Em que a vítima Contou que o seu vizinho Que ela diz Que não sabe nem mesmo O nome Começou a gritar Forçando o portão Da sua casa Querendo entrar Dizendo que era ele Quem mandava no bairro E que qualquer homem Para entrar na casa A casa dela Tinha até mesmo Que pedir permissão Para ele Isso de acordo Com o relato Da vítima Ela disse Que ele queria Ainda entrar Para quebrar O aparelho De som Ela disse Que tem O registro Da câmera De monitoramento Para ajudar a polícia Na identificação E que só entrega Aos policiais As autoridades Para que proceda As investigações Dessa ameaça Ela pediu ainda Que assim que identificado Ela tenha Medidas de seguranças Protetivas Para o seu bem Para que ela Não seja agredida Então com este medo Ela imediatamente Procurou a polícia Para fazer O registro Do boletim De ocorrência Na primeira delegacia Aqui de Três Lagos Rudy Beleza Dai Obrigado Viu Pelas suas informações É o setor policial Movimentado Em 24 horas A gente teve Bastante movimento Muita notícia Do setor policial Valeu Dai Um abraço Minha querida Tamo junto Olha Recado importante Bacana Legal para você Que acompanha o TVC Agora Presta atenção Quero falar para você Neste momento Que está em busca De tintas e revestimentos Pintou ofertas Viu Isso tudo lá Na Casa das Cores No mês de Fevereiro Você encontra Tudo o que você precisa Para a sua construção E reforma E claro Pagando Muito Absolutamente Muito pouco Tem caixa de 20 kg De textura E grafiato Velotex Em várias cores E a pronta entrega A partir de R$ 76,90 Tem também Esmalte sintético Velocor No galão De R$ 3,600 A partir de R$ 82,90 Lata de 18 litros Latex Velomais Que rende até 500 metros quadrados Por demão Por apenas R$ 269,90 E também Tinta para piso Velotex Lata com 18 litros A partir de R$ 194,90 Está barato demais Meu povo A Casa das Cores Oferece pagamento Facilitado Em até Seis vezes Sem juros E o orçamento Direto Via WhatsApp Fale agora mesmo Com o vendedor E a entrega Será gratuita A Casa das Cores Fica ali na Avenida Capitão Linton Mancini Número 65 No centro de Três Lagoas No coração da cidade Fácil, fácil de encontrar Liga agora mesmo 3521 311 Anote Salve na sua agenda Esse número que é importante 3521 311 É o telefone Para você poder economizar Na sua obra Na sua reforma Para deixar a sua casa Ainda mais linda Bela Sem comprometer O seu orçamento Casa das Cores Casa com você Meu gente Vamos agora Para a previsão do tempo Roda a vinheta Kelly Martins Aqui com a gente Para saber então Como que se comporta O tempo Kelly Ontem Calorão E hoje? Exatamente Rude Bom dia para você Bom dia para todo mundo Que nos acompanha Os termômetros Registram altas temperaturas Aqui em Mato Grosso do Sul Praticamente em todas as regiões Nesta terça-feira O sol apareceu Entre poucas nuvens No céu E o tempo Fica aberto ao longo do dia Segundo o site Climatempo O aquecimento No decorrer do dia Ao longo desta terça-feira Vai provocar pancadas de chuva Com possibilidade de tempestade Em áreas isoladas Aqui na região leste De Mato Grosso do Sul E três agoas Pode então ter uma pancada De chuva Mas em pontos mais isolados Aqui da cidade Por aqui A temperatura pode chegar A 36 graus Nesta terça-feira Um dia muito quente De bastante calorão Bem diferente de uma realidade Que nós vivenciamos Na semana passada Com um mais volume de chuva E um tempinho bem agradável Agora o calor chegou com tudo E provavelmente Deve aí se estender Até o final do mês de fevereiro Quarta-feira Temos mais calorão Em nossa cidade Você acompanha Esse registro No nosso tradicional Painel dos municípios Da região leste do estado Do estado Então amanhã Três Lagoas Pode ter uma temperatura mínima De 23 graus Com uma máxima De 35 graus Como eu sempre digo A sensação Pode ser um pouco maior Do que 35 graus O município de Paranaíba A mínima de 21 Com máxima De 34 graus Aparecer no tabuado Uma mínima de 22 graus E a máxima De 33 graus Já o município De Inocência 21 graus De mínima Com uma máxima De 35 E água clara Mais uma vez Desde o domingo Batendo o recorde Aqui na região leste De Mato Grosso Com a temperatura Mais alta Que é 37 graus Ontem nós tivemos Uma sensação térmica Lá na cidade De 39 graus Se está difícil Para Três Lagoas Imagina para quem mora Em água clara Mas eu quero saber mesmo Como é que está Essa temperatura Lá do lado de fora Quem está transitando Pelas ruas Pelas avenidas Aqui de Três Lagoas Vamos saber Se o solzão aí Está estralando Em nossa cidade Você que nos acompanha Por imagens Pela TVC Canal 13.1 Pelo nosso portal O RCN67 Também pelas redes sociais Vem imagens Da avenida Capitão Olinto Mancini Olha só Sem nenhuma nuvem No céu O sol brilhando Desde as primeiras Horas do dia E demonstrando Que vai ser Mais um dia Abafado e quente Já 34 graus Finalzinho De terça-feira Da manhã De terça-feira Registrando aí 34 graus Então se prepara Que o período da tarde Vai ser bem quente Mas eu convido você A continuar com a gente No TVC agora Não saia daí Vamos rapidinho Para o intervalo E voltamos já já Descubra a sua casa Com a Tudimo As melhores ofertas Estão aqui Porcelanato Porto Belo 90 por 90 Retificado 114,90 Serra Mármore Vonder 379,90 Telha Brasilite 6mm 2,44 Por 1,10 89,90 Parcelem até 10x Sem juros Ou 36x fixas No cartão Tudimo Tem até 3x Mais limite Para comprar na Tudimo Compre pelo site Ou visite nossas lojas Tudimo Redescubra sua casa Tudo o que acontece No esporte amador Regional Estadual E nacional Você fica sabendo No RCN Esportes De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte regional Nacional E internacional RCN Esportes Segunda a sexta-feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola RCN Esportes Apoio InovaTec Avenida Rosário Congro 809 Volta às aulas com a Giga Material escolar com os melhores preços Só a Giga tem Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas São vários modelos, tamanhos, cores, estampas Com preços a partir de R$19,99 A maior variedade em cadernos também está na Giga Caderno 10 matérias, 200 folhas Só R$9,99 E mais Na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões É isso mesmo 12 vezes sem juros Vamos lá, destaque do esporte a partir de agora com Israel Espíndola Porque colado com o TVC, você já sabe né, RCN Esportes É isso aí, Rúdio, muito boa tarde amigos e amigas que estão acompanhando o TVC agora Como o Rúdio já disse né, é coladinho, só o intervalo já começa São RCN Esportes E nesta terça-feira vamos falar aí da repercussão do Palmeiras no Mundial de Clubes Porque começa já amanhã a Maratona de Jogos do Verdão Rapaz, e o Abel tá ó, pistola aí com a CBF Vamos falar também, inclusive, lembra daquele jogo em setembro que a Anvisa interrompeu do Brasil e a Argentina? Pois é, a FIFA determinou ontem que vai ter que haver sim uma nova partida Mas quem escolhe é a FIFA E é claro, Rúdio, vamos mostrar aí também o Super Bowl Afinal, rapaz, gerou a doletas pra franquia da NFL E não foi pouco viu, muito dinheiro mesmo Mais de 50 países estiveram acompanhando ao vivo E a repercussão depois do Super Bowl foi imenso Tudo isso, já sabe, RCN Esportes Rúdio Gente, é um mega espetáculo, né? É uma coisa de louco, né? Não, é... e logicamente gera muita grana Daqui a pouco então, RCN Esportes colado com o TVC agora Você sabe, as notícias do esporte local, estadual, mundial, galáctico Tudo que você quer saber, tá na tela da TVCHD, canal 13.1 A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Campus Paranaíba Está ofertando 84 vagas no SISU 2022 As inscrições iniciaram nesta terça-feira e vão até o dia 18 de fevereiro Corre, hein? Rúdio, bom dia Bom dia a todos que acompanham o TVC agora E em Paranaíba, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMES Oferta 84 vagas para ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificada O SISU 2022 São 20 vagas para o curso de Direito Matutino Também mais 20 vagas para o curso de Direito Noturno Além de 20 vagas para Pedagogia 14 vagas para Ciências Sociais Licenciatura E 10 vagas para Ciências Sociais Bacharelado As inscrições para a participação do SISU são gratuitas E devem ser efetuadas exclusivamente por meio da internet Através do endereço eletrônico sisu.mec.gov.br Vale ressaltar que as inscrições já começaram nesta terça-feira E vão até o dia 18 de fevereiro Todos os cursos ofertados contam com política de reserva de vagas Para estudantes negros, pretos e pardos, indígenas E residentes aqui no Estado Somente poderão concorrer às vagas Para os regimes de cotas para negros, pretos e pardos E indígenas Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio Em escolas públicas Alex, meu querido, muito obrigado Um forte abraço para todo o nosso time de jornalismo E também de Paranaíba sempre trazendo informações importantes e relevantes Que impactam logicamente a rotina de toda a população da costa leste do Estado E atenção nesse recado importante para você que precisa cuidar da sua saúde Para você que precisa cuidar da saúde da sua família Daqueles que você mais ama, daqueles que você mais quer bem Já ouviu falar na clínica Amor Saúde? Acredito que sim, né? Porque é um sucesso tremendo Em todo o Brasil, minha gente São mais de 600 clínicas espalhadas E nós aqui em Três Lagoas Temos o privilégio de termos então Uma clínica Amor Saúde cuidando do Três Lagoense Para você que não tem plano de saúde Para você que não pode esperar a fila do SUS, por exemplo Está aqui, ó O melhor cuidado com a sua saúde é a prevenção É o cuidado preventivo Por isso que a clínica Amor Saúde é tão diferenciada E o melhor de tudo Com valores de consultas que cabem no seu bolso É diferenciado, já começa por aí Você marca a sua consulta Ou seja, você agenda E no horário marcado, bonitinho Você chega com o tempo de antecedência Para passar pela triagem, bacana Para medir pressão e tudo mais Saber como que você está Aí você entra no consultório E ali, com toda a calma e paciência do mundo O médico especialista vai te ouvir Vai te examinar Vai entender o que você precisa O que você tem E logicamente, te dar o melhor encaminhamento É por isso que a clínica Amor Saúde Vem fazendo a diferença na vida dos brasileiros E também do Três Lagoense Então se você não tem plano de saúde Ou se você não pode esperar na fila do SUS Está aqui a opção ideal A prevenção é o melhor remédio Lá você encontra clínico geral Você encontra cardiologista Você encontra ginecologista Nutricionista Até mesmo tratamento odontológico Ou seja, tem dentista também Na clínica Amor Saúde É saúde para você E para todos aqueles Que você tanto ama Que você tanto quer bem Clínica Amor Saúde Fazendo a diferença Na vida de todos os Três Lagoenses Olha só esse recado Vamos colocar o vídeo Do Lázaro Ramos Com a esposa Como é o nome mesmo? Eu sempre esqueço o nome dela Taís Araújo, meu Deus do céu Esse casualzão bonito Olha só esse recado Família é para a gente cuidar com amor Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal Para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente Amor Saúde é a maior rede De clínicas populares do Brasil No Amor Saúde você tem consultas médicas Odontologia e exames em um só lugar Você é atendido com todo carinho E por um preço que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento Amor Saúde Quem ama, cuida Vale destacar também Que através da clínica Amor Saúde Você tem ainda acesso a exames especializados Específicos A clínica Amor Saúde também te proporciona isso Além das consultas com especialistas Exames também através da clínica Amor Saúde Com valores muito abaixo do que qualquer outra clínica do Brasil É sério, minha gente E olha, a clínica Amor Saúde é uma das maiores parceiras do cartão de todos Sabe aquele cartão de descontos, de vantagens? Ou seja, consultas de 90 ficam por 30 e poucos reais Muito baixo mesmo Não perca tempo De verdade, hein? Eu faço questão Olha só Vai lá Tá aqui, ó Eu tenho o cartão de todos Cadê? Bem cartãozinho Tá aqui, ó Eu tenho Eu tenho meu cartão de todos Por causa que eu quero também aproveitar os benefícios da clínica Amor Saúde Tirei da carteira pra mostrar pra vocês Pra aproveitar os benefícios da clínica Amor Saúde também Então por isso que eu recomendo Eu não recomendaria algo que eu não uso, né? Então utilize você também Faça uso desse benefício Se aproveite dessa qualidade e de preços acessíveis Clínica Amor Saúde pra você e pra toda a sua família O IFMS, que é o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Abre hoje inscrições para concorrer a vagas de auxílios estudantis E o valor varia de 80 até 300 reais O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Começa nesta semana a receber as inscrições Para concorrer a um dos três tipos de auxílios mensais São ofertados 1.759 auxílios Destinado aos alunos dos cursos presenciais do ensino técnico Do ensino técnico subsequente e de graduação No campus de Três Lagos e em outras nove cidades Para concorrer, o aluno precisa atender a uma série de requisitos O principal deles é estar matriculado e frequentando regularmente Pelo menos três unidades curriculares presenciais No período de vigência do auxílio As inscrições já podem ser feitas E estarão disponíveis até o dia 17 de março Pela página do candidato na internet É o que explica o diretor-geral do IFMS de Três Lagos Valterizio Carneiro Júnior Nosso programa de assistência estudantil Que prevê a oferta de três auxílios Três modalidades de auxílios Aos estudantes matriculados Aqui no campus de Três Lagos no IFMS Tanto no nível médio Quanto no nível superior Ou no Proígio Este é um programa Para permanência do estudante E êxito na sua passagem Nos seus estudos aqui No IFMS O valor varia de 80 a 300 reais Os benefícios terão vigência de abril a dezembro deste ano E o investimento total previsto para o programa em 2022 Ultrapassa a casa dos 3 milhões de reais Para Três Lagos A previsão é contemplar 150 alunos São 15 vagas para auxílio moradia No valor de 300 reais por mês 115 reais para o auxílio permanência No valor de 200 reais E o auxílio transporte Que beneficia com 120 reais por mês E oferta 20 vagas O auxílio permanência é dedicado Direcionado aos estudantes Com renda per capita De até um salário e meio Já o auxílio moradia É para aqueles estudantes que vêm de fora Estudar em Três Lagos Então ele deverá comprovar a sua situação De morador de outra cidade Já o auxílio transporte É para aqueles estudantes Que residem a no mínimo Dois quilômetros de distância Aqui do campus O auxílio permanência Tem um valor de 200 reais O auxílio moradia De 300 reais E o auxílio transporte De 120 reais São parcelas Que serão pagas mensalmente Até o mês de dezembro deste ano E o ano que vem Então fazemos um novo edital O auxílio tem como principal objetivo Evitar a evasão deste estudante do campus Os alunos aprovam iniciativas como essa Facilita a vida de muita gente também Tipo, ajuda muita gente que quer estudar A não largar a escola também É um incentivo? É um incentivo Ajuda a movimentação da casa para cá também Porque tem ônibus, passagem É, é um incentivo E na mesma parte é uma boa coisa, né? O edital com todos os requisitos E documentos necessários Para se inscrever Está no site do Instituto E pode ser baixado de graça Minha gente, vamos para o intervalo Voltamos já já com muito mais para você Não sai daí não Saúde da família é para a gente cuidar com amor Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento Amor Saúde Quem ama, cuida Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia Para voltar a sorrir, a Hora Único cuida de você do começo ao fim Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança A Hora Único conta com o time de especialistas Pronto para te atender de uma maneira diferente Humanizada, equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital E até centro cirúrgico especializado Por isso que eu escolhi a Hora Único para cuidar do meu sorriso E nós queremos cuidar de você também Hora Único Implantes Você pode e merece melhor Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina Para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Ô Carlão, essa parede aqui vai pintar de cocô Essa aqui ó Verde sereia do mar Verde sereia do mar Ouve, ouve o mar Ouve o mar Esquisito hein Latex Velo Mais Lata 18 litros, apenas R$ 269,90 Tinta para piso Velotex Lata 18 litros a partir de R$ 194,90 Casa das Flores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Vamos lá né gente E aí, quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Lógico que você quer Então participe da promoção Explosão de Prêmios Dia 6 de maio Tem um carro zero quilômetro pra você Pra participar você precisa ir então Uma empresa participante Preencher o cupom e torcer Depósito de gás Avenida Ótica e Relogiaria Rever E Nova Tec Destaque Celulares Restaurante Bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Vasoli Olho Vivo Vistorias Sorveteria Gela Boca Doutor Hérnia Canário Brasil Supermercado São Francisco Churrascaria Gramadão Ótica Estrela Dalva E atenção, dia 24 de fevereiro Tem um sorteio de R$ 1.000 em dinheiro Viagem com acompanhante Piscina plástica Secador de cabelo E muito mais E não esqueça hein Dia 6 de maio Um carro zero quilômetro pra você Promoção Explosão de Prêmios Só o Grupo RCN Pra te dar um carro zero zero Imagina só 2022 Um carro zero na sua garagem Participe Vamos lá A Mari Verdana já tá por aqui Marizinha, tudo bem? Tudo jóia Terçou Terçamos Com fotinhas da galera Sim, hoje temos pouco tempo Então trouxe só duas Duas princesas Correria Vamos lá Quem é essa linda? Bom, essa daqui é a Esther Ela é lá do bairro da Lapa E acho que a mãe dela Mandou uma fotinha Falando que ela queria ser modelo Tem jeito, né? Já é Olha aí Já é, linda desse jeito É modelo A perninha aqui pra trás Beijo, lindinha Um beijo, Esther E a próxima É um videozinho da Amador Brincando Fazendo bagunça Sendo criança Graças a Deus Pois é Ô Rúdi, eu quero mandar um abraço também Pro Marcelo Batista Aqui do Vila Nova Que ele sempre manda uma mensagem Pra gente falando que tá acompanhando O seu programa Olha que demais Marcelo Batista, né? Isso mesmo Marcelo, muito obrigado Um forte abraço pra você Que Deus abençoe Um abraço forte pra todo mundo Que participou Que interagiu Que comentou Que mandou mensagem Que compartilhou Que Deus abençoe Cada um de vocês A Laís e Anne Valeu, minha linda Um beijo pra você O Cícero Flamenguista Boa tarde, Rúdi Ligado aqui no programa Tamo junto Célia de Fátima Rosana Ferreira Ana Maria de Freitas Quem mais aqui? Olha A Leonora Marques Mandando boa tarde A Juliana Eloísa Quem mais? Quem mais? Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver A Joselma Azevedo Também, meu Muito obrigado Que Deus abençoe Eu sempre gosto de falar O nome da galera, né Mari? Esse pessoal tá na live, né? Isso Essa galera toda tá na live Eu gosto de prestigiar Porque é o pessoal Que sempre dá a moral Pra gente também Aqui na nossa live O Alexandre Garcia O Davi Rodrigues Oliveira Parabéns Como que é? Ao vereador Sobre o projeto lá Do banheiro também Proibição A Gisele Silveira E todo mundo Muito obrigado Que Deus abençoe Acabou nosso tempo Amanhã, 11 horas A gente volta Valeu, Mari Valeu, até amanhã, Rúdi Tchau, gente Valeu E agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Unique Por você, sempre o melhor Casa das cores Casa com você ETC Agora E descubra a sua casa com a Todimo As melhores ofertas estão aqui Porcelanato 74x74 Retificado 48,90 Vitro MGM em alumínio 299,90 Kit Deca Quadra pronto para instalar 1.329,90 Parcelem até 10 vezes sem juros Ou 36 vezes fixas No cartão Todimo Tem até 3 vezes mais limite Para comprar na Todimo Compre pelo site Ou visite nossas lojas Todimo Redescubra a sua casa